E uma receita muito tradicional, gostosa e barata em padarias é o pudim de pão Porque pão sobra todo de padaria e aí a gente tem que sempre inventar alguma coisa pra fazer E não é só farinha de rosca Eu tenho uma receita bem bacana pra vocês que a gente vai aprender agora Numa panela eu vou colocar o açúcar Vou colocar água, medidas iguais, uma de açúcar e uma de água E aí ó, vou pegar aqui uma banda de limão e colocar um pouquinho de limão O limão vai ajudar a calda a não empedrar O que acontece? A gente não faz, sei lá, as padarias pelo menos que nós temos A gente não faz calda toda hora, a equipe né? Faz assim vários litros e vai usando conforme precisa Bom gente, isso aqui vai cozinhar em fogo médio mais ou menos uns 40 minutos Até ficar uma cor de caramelo bem bonita Aí você vai fazer o seguinte, ó, vai pegar uma assadeira de qualquer tipo Eu tô usando essa aqui, ó, que é uma assadeira que serve pra terrine, pra pão de forma Forrei o fundo com papel manteiga E eu já tenho outro caramelo aqui, ó Pronto Você vai colocar no fundo da assadeira Desse jeito Dessa maneira, pessoal E aí você vai deixar aí reservado Agora vamos passar, esse aí ele vai ficar aqui pra gente colocar a massa do pudim Pra fazer o pudim Sabe pão francês? Pão assim, pão, pão duro mesmo, ó Pãozinho francês velho, amanhecido Pode tá duro igual pedra Você vai pegar o pão, dá uma olhada aqui, ó E vai picar o pão com casca, com miolo, com tudo E aí você vai fazer o seguinte, ó Vai regar com leite Tá vendo? Fácil, né? E aí você vai deixar mais ou menos uma meia hora de molho Pra esse pão, pode abrir câmera Pra esse pão virar tipo uma papa Ele tem que amolecer Ele é o que vai dar estrutura Porque não vai farinha e não vai amido de milho Ele vai estruturar o nosso pudim Deixa eu deixar aqui de lado Que eu tenho já o outro Bom, no liquidificador vamos colocar os ovos, gente Então vamos lá Ovo vão precisar de quatro Quebra fora, né? Porque vai que quebra dentro e dá xabu, né? Embora os ovos que eu use Eu sempre compro ele muito fresquinho E é muito, muito raro dar problema Vamos lá Coloquei os ovos todos Aí eu vou colocar margarina sem sal e amolecida Vou colocar canela em pó Só um tererê Vai dar um saborzinho gostoso Açúcar Tá bom? E aí eu vou já bater Uma batida assim, rápida Dois segundos Legal, misturou Agora é o seguinte Lembra daquele pão lá Que ele ficou amolecido? Que papado? Eu tenho ele aqui Ele fica bem molhadinho, gente Fica uma massinha de pão E aí você vai pegar o seu pão Aos bocados E vai colocar no seu liquidificador E vai bater Até que fique uma mistura assim Uniforme Algumas pessoas gostam Uns pedacinhos de pão Também dá certo Fica super gostoso Vamos bater? E agora já ficou batendo mais ou menos um minutinho Já tá bacana Olha Legal Deu um copão, hein? E aí você vem aqui, ó Tá vendo? Ó Coloca um pouquinho Olha que bacana Aí eu vou pegar Um pouquinho de uva passa, ó Coloquei Porque se eu colocasse pra bater Ia morrer tudo E eu não quero as uvas Moídas Pronto Show Mais um pouquinho de uva passa Agora o que eu vou fazer? Ele vai assar em banho-maria Então eu vou pegar aqui Um pedaço de papel alumínio Vamos colocar Enquanto eu falo pra fechar Com o papel alumínio, pessoal Não é só colocar por cima Você tem que fechar aqui As laterais A borda Pra criar uma situação de vapor Bom Agora vai pro Vai pro Banho-maria Eu quero mostrar mais um detalhe pra vocês, ó Eu tenho uma assadeira com água E aí eu vou colocar Evidentemente, né? Que caiba a assadeira Mas a dica que eu quero falar pra vocês é o seguinte Sabe quando você Assa no banho-maria E a assadeira lá ficando escura? Se você colocar, ó Um pedaço de limão Esse aqui tava até na geladeira, ó Limão meio comprometido Ó, pega um pedacinho de limão Coloca na sua água E quando assar Não vai deixar a sua assadeira escura Não é legal? São pequenas dicas que a gente vai passando Eu já tenho aqui que ficou no forno A 180 graus Uma hora e meia Mais ou menos Criou estrutura Valeu, tá pronto Vamos tirar e ver como que ficou Eita, que tá quente Uh, legal É isso aí, gente Olha que bacana Aí eu venho aqui, ó Tiro o papel manteiga Né? Venho com uma faca Tiro o papel manteiga Todinho, ó Cês tão vendo, ó Aqui precisa de um tempinho Vamos ver como que ficou? Pegar aqui um prato Gente, é uma das sobremesas que eu mais gosto Fico todo animado Quando eu tenho o que fazer Aí eu venho aqui, ó Ó Olha, que branquinho Que bonitinho Que bonitinho Dá um take aqui, ó Dá um take Mostra o pudim Que ele tá bonito E aí se você quiser mais caramelo Ó Um pouquinho mais de caramelo Pra deixar a vida mais doce E mais gostosa Ó lá Quem vai, quem vai, quem vai Eu vou Valeu, Santa